Tudo Estava Tão Normal Ninguém diria que ia acontecer Não havia nem sequer sinal Que um povo iria desaparecer De repente uma notícia estoura no jornal Dizendo que um povo sem deixar sinal Desapareceu em questão de segundos E aquele homem da televisão Trouxe emocionado a informação Dizendo que um povo foi pra outro mundo A trombeta tocou, tocou, tocou A igreja subiu, subiu, subiu Foi Jesus quem foi e o que levou Foi aquele povo que subiu A trombeta tocou, tocou, tocou A igreja subiu, subiu, subiu Aquele povo que chorava Que todo mundo criticava Pro seu novo lar partir De repente uma notícia estoura no jornal Dizendo que um povo sem deixar sinal Desapareceu em questão de segundos E aquele homem da televisão E aquele homem da televisão Trouxe emocionado a informação Dizendo que um povo foi pra outro mundo A trombeta tocou, 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 tocou A igreja subiu, subiu, subiu Foi Jesus quem foi e o que levou Foi aquele povo que subiu A trombeta tocou, tocou, tocou A igreja subiu, subiu, subiu Aquele povo que chorava Que todo mundo criticava Pro seu novo lar partir Aquele povo que chorava Que todo mundo criticava Pro seu novo lar partir 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 Tal até o fim Pro nosso parlar Segre uns troll Pro meu lar во